Bom, caros colegas, esse projeto também vai ser uma sacada desde o ano passado, projeto bem discutido, tanto entre nós como também com o setor jurídico, então é um projeto que vem realmente a somar para o nosso município, então eu peço aos senhores que andam bem no time, na hora que eu volto, e contamos com todos vocês. Obrigado. É um projeto importante, sabe, que pela dificuldade que vive o nosso município, às vezes a gente sabe que muitas coisas fossem executadas e não acontecem por falta de recursos, eu creio que vai ajudar sim, algo que vai fazer bem a todos, principalmente os mais necessitados. Sempre discute muito em relação à emenda impositiva de vereador, porque nós somos legislativos, não somos diferentes dos deputados, o deputado tem as emendas, então vários vereadores discutiram aqui nessa casa por que o vereador não tinha emenda impositiva. A gente, à vez, não trouxe aqui até a mesa diretora nenhum projeto durante esse ano, esses anos passados. Divido o orçamento, o orçamento é muito pequeno, e quando for dividir as emendas para o vereador, aí fica muito pequeno, mas, diante de muitas indicações que os vereadores têm feito, e sem sucesso, dessa vez eu achei, em conjunto com os vereadores, que nós trazemos o projeto até a mesa e o plenário ser aprovado. Depois de aprovado, a gente esperamos que o prefeito sancione vir e vir. Porque é a vontade de todos os vereadores terem emenda impositiva, como os deputados têm. Porque nada você faz, você consegue fazer uma ponte na sua região, onde as pessoas vivem sofrendo, e cobrando os vereadores, e o vereador não tem uma explicação, não tem uma saída, porque toda vida o vereador fica mecendo o prefeito. Então, não havendo mais o vereador a discutir. Querendo aqui parabenizar Augusto, Jajá, Jurão e Geáser, pela adentoria desse projeto, às vezes assim, as dúvidas que, na discussão que às vezes até a gente tem, discutimos, tiramos às vezes as dúvidas assim. Eu digo, a mesa diretora, os colegas vereadores, se cada um vereador tivesse, assim, uma emenda para que a gente possa fazer alguma coisa, na região de cada um, onde nós não estávamos passando, às vezes essa dificuldade tremenda que nós estamos passando. Às vezes assim, são coisas pequenas, que muitas vezes a comunidade cobra, a gente vem ao executivo, ao secretário, e não é realizado. Então, através do projeto, sabemos assim, como... Eu sei que a dificuldade, nós não vamos resolver todos os problemas, mas pode ser que algum problema a gente pode ter em frente, fazer, pegar a empresa, e muitas vezes o prefeito liberar aquela foto para se fazer aquela obra da região de cada um, ou se unir até a Câmara, no momento depende da obra, e fazer, e ver a Câmara resolveu, depende dos valores, e que seja... É um projeto que o nosso colégio Augusto buscou aí, e eu vejo que não vai levar nenhum... não vai prejudicar o executivo, favorecer o nosso povo do município, e um projeto dessa casa, né, que vai dar uma lavacada no legislativo. Então, não vejo nada que possa agravar o nosso executivo, nem o legislativo. Só tem a... Como é que ele diz? Só tem a favorecer o nosso município aqui. Então, nós sabemos que é de grande valer esse projeto que está se acionando nessa casa. A gente sabe que a responsabilidade do vereador, nós sabemos que estamos procurados bastante em nossas comunidades, e estamos aí com esse projeto, pensando em melhorias em cada comunidade do nosso município.